Alô galera, eu sou Fernanda Portilho, dia 10 de maio estarei com vocês aqui no Instância Universitária comemorando os 21 anos da banda Imagem, com mais uma galera linda pra vocês, trazendo tudo de bom e do melhor. Espero vocês aqui, viu? Beijo! Fernanda Portilho! Eu procurei não mudar muito a música porque é um sucesso que acabou de ser lançado e tá perfeito do jeito que tá com a Paula Fernandes cantando. É uma música nova, acabou de sair. Vou usar mais a arte de um pouco dançar, mostrar o sentimento da música. Eu vou tentar pelo menos agradar a todos. Eu tô aqui pra isso, pra trazer alegria. Fernanda canta pra você! Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Darão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança no que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser pra você Eu quero ser no teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser do louvar Essa melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Obrigada Fernanda, Fernanda Nada fácil a sua tarefa de cantar essa música hoje aqui Quando eu escolhi eu nem sabia que ela ia estar aqui Fiquei desesperada Realmente, mas Você foi muito bem Entendeu? Eu acho que É natural que as comparações existam E você está começando sua carreira Mostrou um nervosismo que Te atrapalhou em algumas notas aí Mas eu acho que isso faz parte também Mas eu gostei Gostei mesmo Espero que Que a Paula tenha gostado Espero que o Brasil tenha gostado muito Você se desenvolve cada dia mais aqui dentro Porque tem uma coisa que Que te move Que ultrapassa o teu nervosismo Que é a felicidade que você tem de estar no palco Mas eu acho que você saiu muito bem Muito bem mesmo Obrigada Tô lisojeada por você ter escolhido uma canção minha Em parceria com o Zezé de Camargo Eu acho que você Já teve o princípio básico Assim, desde o início da minha carreira, pelo menos Eu nunca quis copiar ninguém Eu interpretei canções a vida inteira Que não eram minhas Mas O mais importante é que tivesse a minha alma Você colocou a sua alma Eu senti você Você tem muita personalidade vocal Achei que o arranjo ficou super diferente Você assumiu isso Super bacana Parabéns, tá? Obrigada Obrigada